Obrigado, obrigado ao Davi Peixinho por mais um sub, mano. Deu pro Thiaguinho agora. Obrigado, viu? Muito obrigado aí ao Davi Peixinho, mano. Essa vitória aqui vai ser pro Davi Peixinho, cara. Confia. Confia, rapaziada. Confia aqui, ó. Seguinte. Puxa a bota. Só daninho, só daninho. Esse cara aqui tá desafiando a morte, hein, rapaziada. Ok, ok. Não matei, não matei. F. Vou começar de roubo de vida. Na verdade, vou começar de domínio de gelo. Não, ó. Se liga nessa cal aqui. Fazer o inicial do capacete. A única coisa que não muda é a própria modaça. Mas o inicial do capacete... Ele pegou nível 4 primeiro, hein? Tá, eu levei o meu. Fazer o inicial do capacete. Depois a gente faz machado. E depois a gente simplesmente faz corta-cura. Um dia arredinho. Sai de brigado pelo Donate, viu? Obrigado pelo Donate. Pode ser, vamos ver. Vamos ver se dá. Ainda há pessoas desamparadas. Minhas filhas são um presente generoso. Espere por mim. Nossa, o lembrinho de ir lá pro lado, hein? Uta, uta. Tá ok. Nossa, olha aí, ó. O cara só a capa. Tá bom, rapaziada. A gente vai de roubo de vida. De machado. Ah, Zé, por que você fez metade do capacete? Capacete dá dano baseado no HP, né? Então, quando eu chegar perto do cara, eu vou tirar muita, muita dano. Aí sim, aí sim, cara. Isso aí, só vá. Não passa. Nice, nice. Como que é a frase dela? Boa noite, boa noite. Faz um maníquo de respeito? Pode deixar. Nossa, o Vini matou. Nice, cara. Nice, nice, nice. A única coisa que não muda é a própria mudança. Legal a frase, hein? Pena que eu não entendi nada, cara. Ele quer mandar um MBR pra nós, né, cara? Ajuda nós. Nossa, aí não deu, né, tropa? Doído. Todas as vidas são iguais para mim. A mão de mata é qualquer um, rapaz. Qualquer vida ele tá matando, é isso. Pouca-se. Aqueles com más intenções. Não escaparão. Vamos, vamos. Let's go. Ele queimou o Ush, dá pra fazer o Lorde. Bom trabalho. Ah, já. Tratiza o trabalho. É disponível. Finalizou. 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 Cara, deixa eu resetar, velho. Parabéns, ó. Obrigado pela kill. Milde, milde. Tá, a tartaruga é nossa. Tem que segurar o mid, hein? Tá, aqui agora, rapazera. Vou fechar a capacete full, depois, né, do domínio. Minhas vidas são um presente generoso. Foi que eu auzei muito rápido, cara. Vou bater capacete. Ah, mano, que mentira, velho. Travou eu no flash, cara. Começo. Espere por mim. Minha respiração é o meu. Queria fazer o oráculo também. Não sei não se vai dar. Fazer logo o capacete. Comer o item. O vinho empregou na parede. Beleza. Olha lá, olha lá. Não confia em mim. Não confia em mim. Não confia em mim. Ok, ok. Justo. Vai perder os pontos, né? Por não confiar, mas ok. Capacete feito. Levar a torre. A gente vai de oráculo. Não escaparão de mim. O cliente tá ali. Não vou brigar, né? O cliente tá ali perto. Então, antes do oráculo, eu vou fazer com a Huraça. A Huraça vai salvar o rolê. Salvar. Beleza. Flash. Horizonte sem energia. Ele voa, né? Aqui. A famosa ulti-flash. Importante, importante. Vou puxar o bot. É, tô com pouca capiça. Será que eu mato? Lá vem o atlas. Bateu a tosse em mim. Tosse tá alérgico. Ok, foi de base. Ok, ok. De roubo de vida maroto. Todas as vidas são iguais para mim. Lord feito. Agora a gente vai de oráculo. E for build. Já era. Eu tenho dano pra matar e tenho defesa pra segurar. Não escaparão de mim. Me espere por mim. Minha respiração é o vento. Fui de base. Ah, não matei, cara. Se eu matasse, eu ia regenerar. Já era. Maníaco do Vini. Nice. O Ryota. Umilde, umilde. Obrigado, viu? Obrigado, Ryota. Obrigado aí pelo seu sub, cara. E minha live tá caindo. E minha live tá caindo, né? Ah, internet. Ô, rapaziada. Se a Copa Zix cair amanhã, eu vou ficar triste, hein, mano? Se a Copa Zix cair amanhã, eu vou ficar triste, mano. A única coisa que não muda é a própria... Vamos jurar. Já, já a internet volta aí, eu acho. Eu acho. Seu time destruiu uma torre. Feitiço de batalha em casa. O sofrimento do mundo é o meu sofrimento. O sofrimento do mundo é o meu sofrimento. Nossa, o Vini tá gigante, cara. Caraca, o Vini tá dando um tapa, tá matando. Aí o famoso emocionado, mano. Acabou, acabou. WP, WP. O Balmage é muito bom, cara. O dano real do Balmage quebra vários, vários caras tentando. Tipo, os caras não confiam no... Os caras ficam com pouco HP, o Balmage dá dano real, baseado no HP que o inimigo perdeu. Então, tipo, ultou, matou. Aí, tipo, o tanque, os caras que fazem rotação, sempre morrem pro Balmage. Aí é GG. Ok, ok, ok. É os entregas? Confia, ó. Confia aí, ó. Confiou bem. WP. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri